São Paulo, paraquilismo, eu sou Matão, estamos aqui com o Gabriel. E aí, Gabriel, como é que você está? Está bem nervoso, bem tranquilo, bem sossegado, está tranquilão? Com quem você veio? Mostra aí. Vem com o Camila, aniversariante. Aniversariante, seu irmão, pessoal, o que é o seu nome? Nájia. Já te expliquei a saída, expliquei o salto, entendeu tudo, tem alguma dúvida? Eu preciso avisar para corinthianos, a gente tem que dar um outro aviso, tá? Você não pode segurar a minha mão durante o salto, porque vai que rouba altinho entre câmara, alguma coisa. Não, não é, eu preciso delas para abrir o paraquedas, beleza? Está preparado? Expliquei o salto, saída, tudo. Podemos subir, tranquilo? Não está nervoso não, né? Não, porque nós dois só não pode estar em plano com ele. Bora lá. E aí, está pronto? Então, bora para cima? Estão pra onde? Primeiro, com a cabeça. Com a cabeça. E aí, Gabriel, está pronto? Não, não, não. Vamos lá, não é assim? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Está a hora de você pôr o exercício, essa hora já foi. Agora é só volta que vai na queda, você deixou? Sim, vamos embora. Vamos lá, vamos decolar em volta. A bagaça está no ar, não é, mas volta. Agora é só volta de paraquedas. Agora é só de paraquedas. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Não, não é, sim. Como é que está o passeio? Tá bom, vamos embora. Estou com vontade de pular logo. Estou ansioso. Tá muito alto? Tá. Espero que fique mais alto ainda. Oi? Espero que fique mais alto ainda. Tá vendo aquelas coisas pequenininhas lá? É. Vão ficar metade daquele comando. Você tá na metade do caminho. Pode continuar subindo? Pode. Estamos a seis mil pés, nós estamos a doze. Vamos lá pra cima? Seja bem-vindo no meu escritório, espero que você possa pisar lá pra cima. Vamos lá. 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 O que foi? 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 O hop é a melhor sensação. O hop é a melhor sensação. E aí Gabriel, como foi? Incrível. Não tem nem como descrever esse momento. Valeu a pena? Curtiu o salto? Muito. Já quero vir de novo. Vamos fazer a curva direita? Vamos. Gente grande. Não é que nem Curitiba. Vamos lá. Grita grosso. Eu paro pra você gritar grosso e você me rapina mais. E aí, como foi? Tentando respirar ainda. Conta lá. Não tem nem o que falar. Vale a pena? Vale muito a pena. Recomenda? Recomendo. Já quero vir de novo. Aí pessoal, faz igual. Melhor instrutor. Tira o bundo do sofá. Bora lá saltar. São Paulo paraquedismo. Eu sou o Matão Gabriel. Valeu. Venho aqui realizar o sonho. Bora lá. Miigabe. Migue. Você? Quem é isso scenario?